Há algo estranho na vizinhança. Pra quem você vai ligar? Para as caça-fantasmas! Aqui estão eles. No momento é difícil reconhecer nossos personagens principais. Mas vamos mudar isso. Vamos começar com Peter. Limpe o rosto da boneca e pinte novos olhos. Use tinta acrílica cinza para as sobrancelhas. Use lã para fazer o cabelo. É perfeito para o penteado bagunçado de Peter. Faça um traje caça-fantasmas com uma camiseta velha. Meça a boneca. Contorne a calça e recorte duas peças. Perfeito! Costure-as juntas e o traje vai estar pronto. Faça um cinto com uma tira fina de papel absorvente. Que tal botas especiais? Contorne o pé e desenhe todos os detalhes em papel espuma. Em seguida, cole-os. Parecem ótimas! O slime sai direto delas. Adicione um logotipo dos caça-fantasmas. Use com orgulho! Precisamos de equipamentos especiais para capturar fantasmas. Contorne os detalhes em uma folha de papelão metálico. Desenhe linhas de pontuação e corte. Snap! Agora só precisamos colocar junto. Use um papel de espuma preto e alguns quadrados brancos para fazer um controle remoto para nossa armadilha fantasma. Mas lembre-se, não pressione o botão vermelho. E você ficará bem. Conecte o controle remoto com um pequeno cabo. Contorne o exterior com tinta acrílica preta e fita de advertência. Vamos fazer uma mochila de papel de espuma, um pedaço de madeira e um elástico. Peter, uma xícara de café perdida não é motivo para usar nosso equipamento caça-fantasma. Claro, mas podemos ter um ladrão fantasma aqui. Vou me livrar dele. Assim está bem melhor. Conheça o cientista louco, Egon Splanger. Uau! E a boneca tem uma cara nova. Molde um pedaço de arame para se parecer com óculos. O traje caça-fantasma se encaixa perfeitamente. Gente, meu equipamento mostra que tem atividades paranormais aqui. Deixa eu ver. Uh, isso é ruim. Chame em socorro. Espera, para quem você vai ligar? Nosso terceiro personagem é Ray Stance. Limpe o rosto da boneca e pinte um novo com olhos castanhos, manchas brancas e sobrancelhas. Use-la clara para fazer o cabelo da boneca. Ray, vista algumas roupas. Seu traje está pronto. Experimenta. Espero que ainda sirva depois de todos os hambúrgueres que comemos. Quem é o responsável pela nossa segurança? Onde estão os meus óculos? Faça óculos de proteção com papel de espuma preto e brilhante, canudos e plugues de plástico. Sim, Stance está de volta conosco e pronto para caçar alguns fantasmas. Winston Zedemore se juntará a nós e muito em breve. Winston, você acredita em fantasmas? Eu acredito que tudo é possível. O quarto membro da equipe tem olhos castanhos e um bigode engraçado. Use tinta acrílica marrom para o cabelo. Aqui está o terno dele. Pegue uma mochila e uma armadilha fantasma. Todos os caça-fantasmas estão aqui. Eles sabem muito sobre fantasmas. Mas isso é o suficiente para a sua vossa idade? Fantasmas, cuidado! O ectomóvel está vindo contra vocês. Vamos transformar uma velha ambulância no carro dos caça-fantasmas. Cole os adesivos impressos e a fita de advertência nas laterais do carro. Pegue um pouco de arame floral e remova a parte externa. Deixe apenas a estrutura de metal. Dobre o fio com um alicate. Faça algumas peças e coloque-as em cima do carro. Corte um pedaço de madeira em várias partes. Cole os detalhes juntos para fazer uma escada. Cubra com esmalte prateado. Prenda a escada na lateral do carro para que seja mais fácil de alcançar as coisas. Use argila para fazer um tanque. Adicione fita adesiva listrada. Use um pouco de cola para proteger os tanques. Os caça-fantasmas vão receber uma multa por excesso de velocidade? Provavelmente! Mas eles não podem se atrasar para o trabalho! Pegue a parte flexível de um canudo. Puxe-o e prenda-o ao tanque. Precisamos de uma sirene e alto-falantes. Pegue uma tampa de garrafa. Cole parte de um canudo de metal nela. E adicione uma parte de uma flor de plástico. Se não estiver alto o suficiente, teremos que começar tudo de novo. Corte uma forma como essa em papel de espuma azul e faça uma caixa de bagagem. Coloque em cima do carro. E adicione um fio com uma pequena miçanga ao lado. Adicione o logotipo dos caça-fantasmas. Precisamos anunciar os nossos serviços. Finalmente, recebemos uma ligação! Pessoas relataram ter visto o Slimer. Pegue uma bola de ping-pong e cubra com uma loção espessa para as mãos. Para que a cola não grude nela. Use cola quente para cobrir a bola. Precisaremos de duas semisferas. Depois de secar os pedaços, retire-os e ligue-os para fazer uma bola. Desenhe os braços em uma folha de papelão. Fixe uma tampa de plástico com fita adesiva. Adicione uma camada de loção para as mãos. Contorne o desenho com cola quente. Deixe secar e depois coloque as mãos no corpo. Mas como podemos fazer o fantasma pairar? Dobre um fio e cole-o na parte inferior do corpo do Slimer. Fixe com uma ventosa. Use a cola e o corante alimentar para criar a tinta. Agora o nosso Slimer é verdadeiramente viscoso. Pegue massinha branca e vermelha. E faça o sorriso característico do Slimer. Esses dentes parecem realmente assustadores. E olha esses olhos malucos! Um ser verde viscoso acabou de voar para fora do armário da cozinha. É tão delicioso! Eu preciso comer tudo o que vejo! Se eu tivesse estômago, estaria tão cheio agora! Vamos fazer mais fantasmas. Corte um pano úmido seco em vários pedaços. Misture água com cola em um copo. Cubra uma bola de pingue-pongue com um pano e adicione líquido. Deixamos os nossos fantasmas secarem por um tempo e eles foram pra longe! Agora nunca vamos encontrar eles numa cidade tão grande! Não sei como isso aconteceu, mas Ray de alguma forma criou um enorme homem Marshmallow! E agora ele tá andando por Nova York! Exploda uma luva descartável pra fazer o corpo. Torça cada dedo e dê pequenos nós. Agora temos um fantasma enorme! Use papel de espuma azul e branca pra fazer uma gola de marinheiro. Adicione uma gravata vermelha. E acrescente um chapéu com etiqueta impressa. Cole os olhos e a boca. Ele parece tão fofo! Até ele começar a destruir os edifícios! O chão estremece quando o homem Marshmallow dá um passo. Os caça-fantasmas estão aqui! Onde estão os seus fantasmas? Eu vejo um bem aqui! Ele cheira a sanduíche e eu tô com muita fome! Abrindo a armadilha agora! Peguei! E o que vamos fazer com esse Marshmallow gigante? Temos que pegá-lo! Os caça-fantasmas salvaram a cidade novamente! Caça-fantasmas 1 Fantasmas 0 Você gostou das nossas novas ideias? Curta nosso vídeo, se inscreva em LaliLoo e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos! E a gente vai, a segunda parte, se inscreva em LaliLoo e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.